Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês aí a como eliminar a folga no manete da moto Sabe aquela folga chata que fica no manete? Tipo igual essa daqui? Vou ensinar pra vocês aí como eliminar essa folga no manete da moto aí de uma forma muito rápida e simples Beleza rapaziada? Vou pedir pra vocês também se inscreverem no canal, deixar aquele like pra fortalecer E comentar qualquer dúvida que vocês tiverem aí logo abaixo, beleza? Então bora pro vídeo aí Aqui é o seguinte, vocês vão tirar esse parafuso aqui ó, 10 e vão precisar de uma arruela e pressão dessa daqui ó Tá vendo? Apenas isso Não precisa trocar manete, não precisa trocar manicoto Vou mostrar pra vocês como que é simples de vocês tirarem a folga no manete da moto Então vamos lá Vamos soltar aqui ó Certo? Rapaziada, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aí, deixa no comentário aí logo abaixo Né? Pra gente... quem sabe aí eu possa fazer novos vídeos aí pra vocês aí Se vocês tem alguma dúvida, deixa aí no comentário aí alguma sugestão de vídeo aí Que eu possa tá fazendo aí no canal aí pra vocês aí Pra tá ajudando aí cada vez mais aí, beleza? Ó, tirou o parafuso, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a arruela de pressão e vai colocar aqui no parafuso ó E vai colocar novamente Vou apertar aqui Uma chave 10 ó Certo? Aperta Aí coloca a porca aqui embaixo Entendeu? Não aperta a porca embaixo Aperta somente o parafuso em cima Conforme vocês forem apertando aqui ó Você vai ver que essa folga no manete aqui vai diminuir Ó Enorme que ela vai apertando, você vai ver que ela vai diminuir Tá vendo rapaziada? Ó Sem folga nenhuma Sem folga nenhuma Não aperta muito Certo? Não aperta muito porque Senão corre o risco de quando você apertar a embreagem Ela ficar travando, certo? Aqui ó Sem folga nenhuma Tá vendo? Ó Não tá travando Aí você aperta aqui embaixo Aperta aqui embaixo e pronto Ó Sem folga nenhuma Beleza rapaziada? Não precisou trocar manete Não precisou trocar o manicoto E você eliminou A folga no manete Da moto aí que fica Aquela folga incomodando né? É isso aí rapaziada Espero que tenha gostado aí Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Comentar qualquer dúvida aí logo abaixo E é nóis Beleza? Valeu! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!